Oi gente, tudo certinho? Graças a Deus. Bom, a dúvida é, quando será liberado o empréstimo consignado pela Caixa Econômica Federal? Será que eu posso pegar agora? Eu tenho um nome sujo na Caixa? Eu tenho um nome sujo em outra instituição? A gente vai esclarecer muita coisa pra vocês agora nesse vídeo e quero pedir a todos que assistam esse vídeo por completo pra ter uma compreensão. É muito raro eu pedir pra que vocês fiquem até o final do vídeo, mas esse será de extrema importância porque assim não vai ter dúvida. Mas mesmo se ter dúvida, pode deixar sua pergunta abaixo que não tem problema algum que a gente vai estar aqui pra esclarecer e servir todos vocês. Beleza? Então sem demora, sem enrolação, bora pra o que interessa. Empréstimo consignado dentro da Caixa Econômica Federal. Principalmente pra quem já pegou empréstimo no Caixa Tem ou quer pegar e tá aguardando primeiro pegar o consignado pra depois pegar. Será que eu posso? Pego antes? Fica aqui comigo, tá? Bom, olha só gente, é importante lembrar que a presidente da Caixa Econômica Federal poucas vezes fez declarações sobre o empréstimo consignado. E as poucas vezes que ela fez essa declaração, realmente aconteceu aquilo que ela falou. Se teve uma demora com o empréstimo, essa demora eu não posso nem culpar o Ministério da Cidadania, mas sim o ministro. Com essa base dele muito técnica, muito minuciosa, sem conhecer o que é a dificuldade, realmente ele atrasou um pouco e teve uma lentidão pra liberar o empréstimo consignado. Mas a culpa eu vou isentar aqui agora da presidente da Caixa, tá? Então nesse momento, ela declarou que até o final de agosto, pra o começo de setembro, iria receber algumas documentações, assim foi recebida, recebeu o dinheiro pra poder custear toda a despesa que iria ter com o empréstimo consignado e uma parte desse valor também seria para liberar o empréstimo e assim foi feito. Então, novamente ela veio a público e declarou que iria ali liberar na segunda quinzena de outubro. A segunda quinzena, a gente não sabe se será a partir do dia 16 ou no final do mês de outubro, tá? Então, nesse momento, a gente percebeu que depois dessa fala dela, já tava tudo encaminhado pra OPA poder liberar o empréstimo, inclusive a gente teve notícias que o PAN iria antecipar o empréstimo, mas depois que ela declarou que a taxa de juros seria menor que 13,5, aí o PAN entrou em desespero e desistiu aí pra algumas pessoas de liberar esse empréstimo, mas ele vai liberar, como já trouxe um vídeo aqui pra vocês, vou deixar no finalzinho todos os vídeos pra vocês assistirem, ok? Então teve ali uma briga, um debate e acabaram informando aí que o PAN não iria, a princípio, liberar pra todo mundo, mas depois ele já tinha colocado contratos de pessoas, mandou pro Ministério da Cidadania com a taxa de juros de 5%, o Ministério da Cidadania devolveu, porque na verdade os bancos só querem ganhar. Essa é a verdade. O banco, ele não quer, ele quer pegar o pobre, esfolar e tirar o couro mesmo, porque o aposentado é uma taxa de juros de 2, 2,5, 2,14, já o Auxílio Brasil que ganha menor quer botar uma taxa de juros de 5%, aí já é demais. Enfim, então, tendo essa declaração na segunda quinzena, a gente acredita que vai ter cena liberação. Com respeito ao nome sujo, ela mesmo declarou que esse empréstimo é pra aquelas pessoas que estão passando por alguma dificuldade, que está com dívidas, pra poder ajudar a quitar suas dívidas, e também pra aquelas pessoas que querem montar um negócio, montar, e ela ainda citou sobre um carrinho de cachorro quente, ou algo do tipo, com esse dinheiro, pra poder levantar uma micro ou pequena empresa aí pra vocês, tá? Então, nesse momento, essa fala foi fixa, acredito que sim, libere, já na segunda quinzena de outubro, pode ser a partir do dia 16 pra frente, e o que faltava pra liberar o empréstimo, só o que faltava, era simplesmente fazer as atualizações, abrir o aplicativo e solicitar o empréstimo. Na caixa vai ser mais fácil o empréstimo por causa disso, porque só com seu CPF a caixa já tem todos os seus dados, sabe tudo o que está acontecendo com você, e até melhor pela questão da confiança, confiança, confiabilidade, devido ao próprio Cade Único, é onde vai ter aí as análises de créditos dentro do Cade Único, ali citado pelo ministro da cidadania, Ronaldo Bento, que muita gente ficou se perguntando, será que é condomínio e imposto sujo? Não. Vai olhar pra ver. Ali vai ser uma análise de crédito, pra ver se vai poder liberar o crédito pra vocês. Se você tiver com benefício cancelado, benefício bloqueado, precisando fazer atualização, então, nessa situação, o crédito não vai ser concedido pra vocês, pela própria caixa, a não ser que você corrija o problema que está acontecendo aí com o seu Auxílio Brasil, ok? Então, nesse momento, a gente acredita que sim, vai ter essa liberação, com respeito ao nome sujo ou limpo, isso não vai influenciar. Silvas, eu tenho o nome sujo na Caixa Econômica Federal, o que é que eu faço? O meu conselho aqui, nesse momento, é que entre em contato com eles, deixa pra entrar em contato lá pra o dia 10, dia 12, entre em contato e faz uma negociação, parcela aí. Ah, mas o juros tá muito alto. Sim, gente, parcela. Depois que você pegar o empréstimo, aí você vê se você consegue pagar ou não. Não tô incentivando ninguém aqui a sujar o nome. Quem já tá com o nome sujo mesmo, tá? Então, eu sei a dificuldade que cada um passa. Eu não posso, eu posso não conhecer. Mas eu já senti, sinto na pele, as dificuldades que a gente passa todos os dias. Então, por isso que eu estou falando aqui com vocês, tá? E faz uma negociação com a Caixa, e depois você vai lá e solicita o empréstimo. Porque é provável que lá naquele momento não libere ou libere, e o dinheiro já fica pra custear, pra pagar a sua dívida. Quer fazer empréstimo no Caixa Tem? Será que eu posso? Pode sim, sem problema algum. O empréstimo do Caixa Tem, ele é um empréstimo pessoal. Então, você pode, apesar de estar com o nome ali de empreendedor, mas é um empréstimo pessoal, você pode pegar sim. Será que eu tenho que pegar primeiro o empréstimo consignado pra depois pegar? Não importa. Você pode pegar antes ou depois, não tem problema algum, não vai impactar. e o nome que está lá com a renda. Minha renda dentro do aplicativo está muito alta. Pode ficar tranquilo que isso é um erro do sistema. Se você não movimenta esse valor aí, pode ficar despreocupado. Agora, se você movimenta, então é um pouco preocupante pra você, mas se não chegou nenhuma notificação até agora, pode ficar super tranquilo. Então, gente, as notícias que a gente tem pra fechar aqui pra vocês sobre a Caixa Econômica Federal. Então, nesse momento, a Caixa Econômica Federal está atualizando o sistema, dos aplicativos, pra gente fazer a solicitação do empréstimo que vai ser pelo aplicativo ou pelo site. Assim, será bem mais fácil e bem mais cômodo e prático pra todos pegarem o empréstimo. Então, se você não conseguiu pegar o empréstimo agora ou não conseguiu fazer nenhum cadastro através do Banco PAN, Banco Safra, PicPay, então pode ficar tranquilo, despreocupado, porque já tem data. Porque até então, a presidente da Caixa, nem o ministro da Cidade... Aliás, o ministro até deu uma data que seria no começo de setembro, não foi liberado, mas ela mesma, ela não deu nenhuma data e hoje ela deu uma data. Então, a gente tem que confiar, aguardar, porque realmente vai sair. Muita gente tá aqui, eu tô aqui com várias perguntas, muita gente falando, Silvas, não vai ter mais empréstimo, eu tô vendo que isso aí virou novela, essa novela não vai ter fim. Gente, creia, vai ter a liberação, vai ter o empréstimo, tá? Então, demorou, mas a hora chegou, pelo menos já tem uma data definida e é só basta a gente aguardar. Fica ligado aqui no canal que assim que tiver alguma nota, alguma novidade, a gente vai trazer pra vocês em primeira mão. Mas não perca a esperança, não perca a fé, porque é a única coisa que nos mantém, tá? Com a garantia de ter a certeza do amanhã, é a nossa fé, nossa esperança. Então, a gente tem que ter essa fé, essa esperança, porque vai chegar, vai ter o dia certo, tá? Então, se você não conseguiu pegar até agora, tudo é um propósito. A Bíblia diz que abaixo do céu existem os propósitos, né? Então, tudo tem um propósito. Então, se você não conseguiu pegar o empréstimo agora, talvez você ia pegar o empréstimo faltando 600 reais e com a taxa de juros maior. Então, você ia perder, na verdade, 600 reais, algo que você poderia esperar mais 10 ou 15 dias ou 20 dias até, mas é um valor que é bem significativo, uma média de 500 a 600 reais. Sem contar que agora a gente vai ter a antecipação do calendário, graças a Deus, graças a Deus, a gente vai ter a antecipação. É o que dá para segurar um pouquinho, eu acho, né? Todo mundo sabe, isso faz necessidade. Mas vai dar para segurar um pouquinho até a liberação do empréstimo consignado, tá? E o melhor de tudo, você vai pegar o empréstimo consignado e provavelmente pela data você só vai pagar para o ano. E se para o ano já tiver os 600 reais fixados como o presidente prometeu, então aí é só correr para o abraço que você ainda vai poder pegar um outro empréstimo por cima desse aí, tá? Então, eu espero aqui ter te ajudado, ter esclarecido tudo o que está acontecendo e o que você pode ou não pode fazer nesse empréstimo consignado da Caixa Econômica Federal. Então, vamos aí na corrente do bem orando, pedindo fé a Deus para que essa liberação seja o mais breve possível. Um forte abraço, Deus abençoe sua vida no nome de Jesus e valeu!